Oi, esse é o Selly TV e no episódio de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas primeiras comprinhas de maquiagem na Shein Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não se esqueçam do meu joinha que me ajuda muito Não se esqueçam também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E me seguir no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho Então vamos começar Eu tô muito empolgada pro vídeo de hoje porque realmente gente Foi a primeira vez que eu comprei produto de maquiagem na Shein E eu tô bem empolgada, eu sei que eu tô atrasada, tô, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz E tem alguns produtinhos que eu já usei, eu acho que um ou dois Acho que dois produtos eu já usei e outros ainda não Então eu vou contando pra vocês aí ao longo do caminho quando eu for usando, tá bom? Vou começar falando... Ah, e outra coisa, vou deixar no box de informações o link, né? O código de cada produto pra ajudar vocês, tá? Vou começar falando desse kit de pincéis Não usei, gente, ainda não usei Mas a minha primeira impressão é que eles aparentemente parecem muito com os pincéis da Real Techniques, né? Só que eles são bem molinhos, olha Eles não são muito densos, tá vendo? Eles são... Não tem muitas cerdas, assim, se você apertar não tem muitas cerdas Mas pincel nunca é demais e eu acho que vai dar certo pra aplicar um blushzinho E tem vários formatos aqui, deixa eu mostrar pra vocês Nesse kit aqui vem oito pincéis, tá? Vem quatro pincéis de rosto E quatro pincéis de olhos e tem um aqui pro corretivo também Eu gostei muito do formato deles Esse aqui achei muito incrível Esse também, ó, pra fazer contorno, sabe? Gostei bastante Esses aqui são um pouquinho mais densos Agora os maiores eu achei eles, assim, com poucas cerdas, sabe? Então eu acho que pra aplicar um iluminador vai dar certo e um blush Mas eu acho que pra pó eu já não... Acho que eu não vou curtir muito Porque eu gosto de pincéis com bastante cerdas, sabe? Pra aplicação de pó Mas achei eles fofinhos Gostei muito desses aqui que são mais densos, tá vendo? E tem uns formatos bem legais Esse aqui, ó, é bem legal pra aplicar Tá vendo como ele é chanfradinho? Pra aplicar pó aqui abaixo dos olhos Tem dois pincéis, assim, de esfumar Tem esse aqui que dá pra aplicar também iluminador Eu gostei do formato deles O único problema foi esses dois maiores Mas assim, que não é problema, né? É uma questão de gosto mesmo Mas as minhas primeiras impressões eu gostei bastante, gente Eu amo comprar pincel, cara Eu amo comprar pincel Tanto que... Tá tudo aqui dentro da sacola Não se espantem com o barulho Eu comprei um mini kit de pincéis Gente, olha que sensacional Ah, eu achei muito legal Pra viagem, pra ficar na bolsa Olha que fofinho Eles são pequenininhos Eu ainda nem abri, gente Olha só Vou tirar aqui junto com vocês Os negocinhos Pra gente ver os formatos São bem pequenininhos mesmo Olha que fofinho Eu achei genial Porque, gente, são vários pincéis Eu achei que fossem... Pera aí, deixa eu abrir tudo Gente, olha quantos pincéis Vem bastante, ó Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis Pra olhos E três pra rosto Vamos dizer assim, né? Achei fofíssimo Engraçado que esse pequenininho aqui Ele é mais denso do que o grandão Gostei, hein? Olha, pra iluminador Eu acho que esse aqui dá pra aplicar base, hein? São três modelos pro rosto Eu amei, gente Esse kit Ai, que lindo Pra viagem Pra deixar na bolsa Incrível Tem a escovinha pra sobrancelha Tem aqui alguns aplicador Pra aplicar pincel Eita Pra aplicar sombra, tá vendo? Esse aqui é bem gostosinho E ele é bem denso Amei esse aqui E esses aqui Olha esse aqui Nossa, amei esse aqui, ó Ele é bem firmezinho, tá vendo? Pra fazer esfumada abaixo dos olhos Chanfradinho também E o outro pra aplicar sombra também Que é bem denso Interessante que eu achei os do kit menor Mais densos do que os maiores Enfim Amei demais esse aqui Esse kit aqui Nossa, entrou pros favoritíssimos Esse pequenininho A bolsinha é super fofa também Tô arrumando aqui pra mostrar pra vocês Olha só A bolsinha é super fofa também Pequenininha, tá vendo? É menor que a minha mão, gente É uma bolsinha que cabe em qualquer lugar Amei real esse kit Amei Agora tem um outro utensílio que eu comprei Assim Tem várias cores Eu comprei a cor vermelho Não sei porquê Mas enfim, tudo bem É um negócio Olha só Vou mostrar pra vocês Pra você tirar até a última gota Da base do creme Que você tem São de silicone, tá vendo? Aí tem esse lado aqui Que raspa bem A base E tem essa outra Que é uma colherzinha Que também raspa Eu amei, gente Amei Só que Olha isso aqui, gente Tem dois que são enormes Só esse aqui Que é pequenininho Mas os outros Maiores que a minha cabeça Olha esse Enorme Enfim Esse aqui serve pra pegar Hidratante, né? Corporal Que acabou E esse aqui é médio São três tamanhos Tá vendo? Pequeno Médio E grande demais Esses dois são enormes Mas eu achei a ideia sensacional E eu gostei muito É de um silicone bem resistente Sabe? Aqui no meio é mais duro E aqui na ponta é maleável Gostei 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 da ideia De raspar o produto Até a última gota Gosto Gente, esses produtos Foram muito baratinhos Eu acho isso aqui Acho que foi nem dois dólares Esse produto aqui De raspar as coisas Ah, teve um outro utensílio Que eu comprei Achando que ele seria muito maior Enfim Ele serve pro propósito dele Que é Que é uma plaquinha de acrílico Tá vendo? Pra você colocar a base Aí você enfia o dedo aqui Ó E aí ela fica assim na sua mão Tá vendo? Eu achei que seria maior Uma plaquinha maior Que pegaria toda a mão Mas não Ela é pequenininha Tá vendo? Foi uma coisa que me surpreendeu Porque na foto Ela parecia maior Não sei porquê Talvez eu tenha visto errado, né? Mas aí você enfia o dedo aqui E a plaquinha fica aqui Aí você mistura a base O que for aqui Gostei Mas eu queria que ela fosse Um pouquinho maior, sabe? Agora um produto Que eu fiquei bem curiosa Bem curiosa mesmo Foi essa máscara de cílios aqui Que ela é uma máscara de cílios Pra curvar os cílios Mas o que me chamou a atenção Vou mostrar aqui pra vocês A embalagem dela Mas o que eu achei interessante É o aplicador, gente Que ele é minúsculo Que ele é minúsculo E eu tô muito curiosa Pra testar essa máscara de cílios Olha a finura desse aplicador Sério Eu fiquei chocada É o menor aplicador de cílios Que eu já vi em toda a minha vida E a embalagem dele É como se fosse um delineador líquido Sabe? Ele tem mais cabo do que produto Sei lá, sabe? Enfim Vamos testar pra ver Eu achei muito interessante Não sei durabilidade Não sei nada Estou abrindo aqui junto com vocês E a embalagem dele É a veludadinha, sabe? Gostei bastante Estou muito curiosa Pra testar essa máscara de cílios Agora vamos falar de cílios Que sim, já usei E tô apaixonada Que são esses cílios de cantinho Vocês que me contaram Que me falaram Que vendia na Shein Eu compro pela Amazon, né? Esses cílios de cantinho E aí eu encontrei esses aqui Gente, acho que foi 2 dólares Essa cartela aqui Muito baratinho, cara É muito baratinho E eu gostei bastante desses aqui Só que, inclusive é ele que eu tô usando hoje Tá vendo, ó Só que ele é muito natural Na primeira vez que eu apliquei ele Eu não gostei muito Porque não aparecia muito, sabe? Ainda mais quando você faz um delineado mais grossinho Ele não aparece tanto Aí depois eu fiz uma camadinha assim Só dei uma passadinha de máscara de cílios nele E ele ficou ótimo pra mim Olha que fofinho Bem naturalzinho Bem puxadinho Do jeito que eu gosto Então é um cílio mais suave Sabe? Mas eu gostei muito desse modelo aqui Então se você não for fazer Uma maquiagem super incrível Ou não for fazer delineado Eu acho que ele sozinho vai funcionar Eu ainda vou fazer uma maquiagem sem delineado Pra aplicar ele Aí eu acho que funciona Que ele aparece Fica bem natural Mas aparece Agora se você coloca um delineado Ele já bem fica Fica meio apagadinho, sabe? Aí é só você fazer assim, ó Uma vez só com a máscara de cílios Que aí dá certo Ainda falando de cílios Comprei essa cartelona aqui, ó Que vem dois modelos Tá vendo? Deixa eu tirar o plástico Que aí fica um pouco melhor Pra vocês verem São dois modelos, ó Esse modelo aqui E esse aqui Ainda não testei Mas assim Esse aqui principalmente Parece bem artificialzinho, sabe? Mas eu ainda não testei Então eu não posso falar pra vocês Se é legal Se fica legal ou não Mas vou testar em breve E aí eu conto pra vocês Mas vem bastante cílio E também são de cantinho, né? Que eu sou viciada Nesse tipo de cílio Que é só colocar aqui no cantinho Então Esses aqui Outro produto que eu comprei Que também é É um utensílio Que eu achei legal Pra colocar em cima da bancada Até pra lembrar Tipo assim Pra lembrar das paletas que eu tenho Porque elas ficam guardadas no armário Aí eu comprei isso aqui, ó Que é um utensíliozinho De acrílico Pra você colocar as paletas aqui Deixa eu pegar uma paleta aqui Pra mostrar E exemplificar pra vocês Ó Tipo assim Tipo você coloca Elas em pezinhas Assim, sabe? Achei super legal Eu comprei dois desse Desse negocinho aqui Pra eu deixar Porque às vezes Eu esqueço de usar as paletas, sabe? Então eu vou trocando Vou colocando algumas aqui Depois vou trocando E aí fica mais fácil Pra visualizar as paletas Eu sinceramente achei que fosse maior Quando eu vi a caixinha que veio ele Eu falei Gente, veio errado Acho que veio errado Mas não Ele é assim mesmo Mas tá bom Serve pro propósito dele Que é Colocar as paletas ali em pezinhas Agora vamos falar De maquiagem mesmo Claro que eu tinha que comprar Esses negócios Que são super famosos Gente, eu ainda não usei mesmo Que são blush, contorno, iluminador e tal Que todo mundo usa Eu ficava Gente, eu tenho que testar esse negócio E aí eu comprei Essa cor aqui É a Love Cake Que foi a cor assim Que mais me chamou atenção Que é mais do meu agrado Mas eu achei ela muito rosinha assim Rosinha claro, tá vendo? Mas eu ainda não experimentei na pele, né? Então talvez na pele fique mais legal Mas o que eu achei assim De primeiríssimas impressões É um produto ultra fino e pigmentado Deixa eu espalhar aqui com o dedo Pra ver qual é É Assim Aparentemente É fácil de esfumar Mas eu quero ver na pele, sabe? Porque Achei lindíssima Riquíssima essa embalagem Muito fofa O blush eu abri Porque eu tava super curiosa Pra ver a cor Mas não usei, sabe? Agora Esse é o contorno? É O contorno ainda está no plástico SMR SMR É isso mesmo, gente? SMR S Enfim Aqui o negócio faz barulho Ainda está lacrado O que eu achei desse trio? Gente Eu achei a embalagem riquíssima Sério Eu achei linda a embalagem desses produtos A cor que eu comprei foi a Soft Tam Que eu não faço ideia Se vai ficar Ai, gente As embalagens são muito bonitas, né? Caramba Não faço ideia Ai, é uma cor mais fria Eita Ferra Errei no tom Errei feio Olha isso Como é cinza Mas eu vou tentar Vou fazer funcionar isso aqui, gente Se Deus quiser Nossa Mas é muito acinzentada essa cor Muito cinza, gente É um cinza É um cinza Não é um marrom Olha Ai, eu fiquei chateada Poxa Mas eu vou tentar Vou testar Vou ver qual é Porque ele parece ser mais pigmentado Do que o blush, sabe? Mas eu gostei da textura dele Achei que ele esfuma bem A pigmentação dele também é bem boa Enfim Comprar pela internet é isso aí, né? Nem sempre a gente acerta Agora vamos ver aqui O iluminador Que eu tô muito curiosa Gente, cadê a tesoura? A cor que eu comprei foi a Bellini Brunch Eu acho que é o rosa É um tom mais rosado Ai, esse aplicador é diferente É tipo de gloss Ai, é um tom mais rosado Achei bonito Ele é meio furtacor Ele tem um fundo meio dourado Sabe? Olha Eita A pessoa não sabe fazer suor Deixa eu fazer aqui Olha Ele tem um fundo mais dourado Quero ver como vai ficar na pele Achei bonito Mas ele é um rosa Meio coral Não sei explicar pra vocês Ele é um rosa Meio coral Com fundo meio dourado Mas quando espalha Ele fica bem bonito Olha Ele fica um glow Bem bonito Já estamos acabando E o que eu quero falar pra vocês Não comprei nem base E nem corretivo Corretivo eu até tentei Confesso pra vocês Mas a minha cor nunca tinha Tava sempre esgotado 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 E eu queria fechar a compra E nada de voltar a cor E etc Então eu não comprei o corretivo Por conta disso E a base Eu fiquei muito na dúvida De comprar a base Sabe? Muito na dúvida mesmo Primeiro que eles tem Um milhão de bases E tipo Eu não sabia a minha cor Então eu preferi Comprar essas coisinhas primeiro Pra depois ver Produto de pele E etc Então Não fiquem tristes comigo Tá? Mas essa foi a primeira comprinha Da Shane Então Vamos ver Como vai ser a próxima A próxima eu vou tentar Comprar a base Agora vamos falar Sim De um produto É o Shaping Wax Que é uma serinha Para sobrancelha Sim, estou viciada Quero comprar Quero comprar De todas as marcas Essas serinhas Para sobrancelha E achei bonitinha A embalagem Essa é uma serinha mesmo Não é um gel Sabe? É uma serinha Tipo um sabonetinho Já quero testar Porque se tem uma coisa Que eu estou testando muito É serinha Para sobrancelha Porque eu estou viciada Viciada Nesse produto Agora falando em pincéis Comprei esse pincel Aqui Gente Olha isso Vem dois Dois pincéis No kit Esse aqui Eu já usei um E eu Assim Eu gostei dele Só que eu achei As cerdas Um pouco Molinhas demais Sabe? Para fazer o delineado Mas Você consegue fazer Eu achei a finura dele Eu comprei ele Porque ele é extremamente fino Ele é perfeito Para fazer A preenchimento Da sobrancelha Vem dois tamanhos Tá vendo? Um maiorzinho E um menorzinho E eu gostei desse aqui Para fazer delineado Mas a princípio Você estranha um pouquinho Sabe? Porque as cerdas São um pouco molinhas Mas depois que você Pega o jeito Você gosta Porque é realmente Extremamente fino Muito, muito, muito fino Então eu gostei Desse aqui E eu comprei esse aqui Gente Eu nunca tinha visto Ninguém falar Dessa Desse pincel aqui Eu achei ele muito diferente Muito legal Nossa Ele é bem durinho Para poder Pentear a sobrancelha Olha só como ele é Ele é tipo uma escova Ai gente Vou até mexer aqui agora Na minha sobrancelha Se eu fizer Uma besteira Vocês já sabem Ó Ele é bem durinho As cerdas são bem durinhas E do outro lado Tem aquela escovinha normal Vem dois Na embalagem Ó Eu nunca tinha visto Ninguém falar Desse aqui Aí depois que eu comprei Eu vi um monte de gente Mostrando na internet No Instagram Ó Nossa gente Que escova legal Pra Pra quem gosta De colocar o cílio O cílio não A sobrancelha É bem penteadinha Gostei 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 mesmo Ai que legal Diferente E esse lado É bem durinho Também Eu gosto Dessas escovinhas Que são mais firmes Sabe Pra sobrancelha Eu não gosto Daquelas muito molengas Não Que eu acho Que não funciona Pra mim Mas gostei Diferente né Ele é fininho Tá vendo Ó Vou mostrar de frente Pra vocês É uma escova fininha Mas ela é bem durinha Então pra quem gosta De deixar a sobrancelha Bem esticadinha Vai ser legal Deixa eu ver Se tá faltando alguma coisa Ah tem um batom Eu comprei um batom também Gente Eu fiquei muito na dúvida Porque eles tem milhares De batons E aí eu comprei esse aqui E não gostei Esse aqui É o Beer Gigi Beer Gigi Eu acho que é isso Ele é um batom Mais aveludado Mas eu acho que eu não gostei Foi da cor A cor é que eu não gostei muito Que eu vou colocar aí embaixo Pra vocês Mas a textura dele é diferente Ele é aveludadinho Sabe Ó Ele é aveludado Você vai aplicando assim Ele é meio que um tint Mas com uma textura Meio que de mousse Não testei durabilidade Nem nada Eu só apliquei assim E vi que não gostei muito da cor Mas eu acho que em outra cor Eu acho que eu iria gostar Porque é uma textura diferente Ele deixa os lábios assim Com É Com aspecto mais natural Sabe Apesar de ficar bem pigmentado Mas ele deixa um aspecto natural Ele não tem Ele não é um batom mate Tá Ele Eu acho que ele é meio que um tint Olha só Eu espalhei ele aqui Ele é um tint Meio que em mousse Sabe Eu gostei da proposta dele O que eu não gostei Foi da cor Né Talvez da próxima vez Eu compre outra cor E pra finalizar Gente Eu fiquei muito 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 curiosa Pra testar esse produto E olha só Ele já está pela metade Que é esse Press Refresh Setting Spray Da She Glam Ele é assim De cabeça pra baixo Inclusive a tampa Vocês sabem Que eu tenho problema com tampa Ela tá por aqui Eu só não sei aonde Mas enfim Vamos falar desse produto Gente Olha só Eu tô usando Todos os dias Desde que chegou aqui Já tá pela metade E é um produto pequenininho Eu acho que eles deveriam Fazer uma embalagem maior Eu gosto dessa embalagem aqui Pra ir na bolsa e tal Mas eu acho que é um produto Que deveria Ter uma outra versão maior Sabe E eu vi no Instagram As meninas falando Que esse produto viralizou Gente Isso aqui Que vocês não tem noção Todo mundo falando Que era prova de atrito Que era prova de bala Prova de não sei o que Eu falei Cara Eu preciso testar esse produto E gente Real oficial Esse produto aqui Realmente Faz a maquiagem durar mais E vocês sabem Que a gente tá no verão aqui E eu tô muito desesperada Por produtos Que façam a maquiagem durar Por mais tempo no calor E esse produto Eu senti diferença nele Mas eu preciso testar mais Apesar dele tá aqui Pela metade É porque ele é pequenininho Sabe E eu uso muito Eu uso antes Durante E depois da maquiagem Qualquer bruma Então Acaba mais rápido né Mas assim As minhas primeiras impressões Eu gostei bastante Desse spray aqui Gostei muito Muito, muito Vocês já testaram? Me conta aí nos comentários O que vocês acharam Então é isso O vídeo ficou longo Que eu queria conversar com vocês Foi um vídeo de primeiras impressões mesmo Praticamente abrindo os produtos Aqui junto com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Qual produto que vocês querem me ver Testando aqui em vídeo Que eu faço com o maior carinho Pra vocês Amei a experiência de comprar Na Shein Aqui os produtos chegam muito rápido Em uma semana eles chegam E eu gostei muito gente Com certeza eu vou comprar de novo Porque eu amei a experiência Gostei muito dos produtos Provavelmente eu vou comprar Uma outra cor de contorno Porque essa aqui ficou muito cinza Mas mesmo assim Eu vou testar gente Eu vou testar Eu vou testar Porque eu quero saber Como que vai ser E eu vou mostrar tudinho Pra vocês aí Nos próximos vídeos Tá bom? Um super beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau